Jota Lennon, o menino do rodeio, o mais novo locutor de rodeio profissional do Brasil Chega a Guasca, Jotinha! Meijoleta é uma equilibrada criada no chabadão Fogada com carinho, mas não dá mole pra pião Meijoleta é uma equilibrada criando o carretão Fogada com carinho, mas não dá mole pra pião Fogada com carinho, continua! Pua, pula, pula! Abriu, caiu, quem pisou não viu Copiou com meu poeira e todo mundo riu Abriu, caiu, quem pisou não viu Copiou com a copoeira e todo mundo riu Comprei uma regrinha do farinha e do vareta O nome da regrinha, a regrinha mijoleta Comprei uma regrinha do farinha e do vareta O nome da regrinha